Aqui no Tempo e Dinheiro com a sua Agenda no Trigo do Ar, Davi, Agenda do Trigo Tá aí pessoal, nosso painel broadcast com o câmbio, soja, o complexo, o milho e o trigo Oi pessoal, tudo trigo por aí? Aqui, tudo trigo e frio também, né pessoal? Primeira geada aí no interior Bom pessoal, a gente tá olhando aí o Chicago nessas baixas, o câmbio também Já era, a gente já falava disso, né? Um tempo atrás Sobre as quedas do mercado que poderiam acontecer A safra dos Estados Unidos, a safra europeia A chuva que aconteceu na França e também nos Estados Unidos Favorecendo o plantio e o final do desenvolvimento de algumas culturas A possibilidade da liberação de trigo da Ucrânia Tudo isso vai somando notícias positivas e vai lavando o mercado Os fundos aí realizando, saindo das posições mais concentradas e antigas Para recompor a sua cesta de negócios Aqui no mercado interno, a dificuldade ainda existe de abastecimento Alguns moinhos já se posicionaram, inclusive em trigo importado Favorecido também pela queda do câmbio Uma coisa que a gente faz todas as manhãs é dar bom dia para os nossos clientes E hoje eu recebi uma enxurrada de fotos de tanta geada e frio E prints de celular de zero grau, um grau Então aqui no sul tá muito frio É uma temperatura muito boa para o nosso trigo Se Deus quiser a gente vai ter uma grande safra aqui É isso aí pessoal, fica conosco, um forte abraço Esse casal hein Esse casal Marcelo e Rita de Baco Meu Deus, eles gostam muito Isso é uma maravilha, que bacana E aí E aí Obrigado.